Música Pessoal, então a gente está começando hoje mais um podcast da série O Tempo do Tai Chi, um videocast da série do Tai Chi História do movimento Tai Chi Sem Fronteiras E o tema de hoje que a gente discutiu anteriormente O tema com o qual a gente namora sempre É justamente o tema das armas do Tai Chi e na arte marcial chinesa E para isso a gente vai conversar com o professor Estevam Ribeiro E com o professor Gabriel Guarino Que são duas feras aí da nossa arte marcial chinesa São pessoas que pesquisam, estudam muito e que têm seguramente contribuições Eu sou Rodrigo Wolf Apollone Professor do Tai Chi no Centro Ásia em Curitiba E também de esgrima chinesa Muito bem Estevam, para a gente começar Gabriel, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela Com os tópicos iniciais E na sequência a gente já vai começando a conversar A temática sugerida para o nosso encontro de hoje Seria a atração das armas tradicionais A arma como instrumento, objeto de poder Quais são as armas no Tai Chi Se existe uma arma principal Vocês consideram assim E as armas na tradição chinesa antiga Aí sim há uma parte mais histórica De Shan a Han Certo? Vamos lá então? Começando Na última conversa que a gente teve Estevam, ele abordou rapidamente um tema que eu achei muito interessante Por que que a gente tem essa atração toda Em relação às armas no Tai Chi Chuan e no Kung Fu em geral? E o Estevam trouxe uma informação Uma teoria, uma hipótese De que as armas são equivalentes Chineses, marciais A instrumentos ou objetos de poder Estevam, eu queria que você falasse um pouquinho a esse respeito Contando pra gente que história é essa do objeto de poder Muito bem Olá a todo mundo Eu sou o professor Estevam Ribeiro de Tai Chi Chuan Representante do Instituto Chen Tradicional do Mestre Chen Chuan no Brasil E na minha experiência de mais de 40 anos ensinando Tai Chi Um belo momento também sobre Encontrei esse livro do autor americano Bob Klein Que é um zoologo, biólogo E também um professor de Tai Chi No qual ele citava O fato dos índios americanos Terem objetos de poder E o que significavam esses objetos de poder Então mais tarde a gente pode relacionar isso Com coisas que não necessariamente são armas Mas são coisas que equilibram e fortalecem o seu tia Sua energia Então ele deu um exemplo muito pragmático Muito simples Por exemplo A foto da pessoa amada que você carrega dentro da carteira Ao olhar aquela foto A sua energia de certa maneira se Reequaliza Você se sente confortável Você tem uma liberação de hormônios De prazer E aquilo tudo é favorável Em função do objeto que pode ser uma foto E pros índios americanos Às vezes era uma pedra Uma concha Uma pena de um pássaro sagrado O importante é a relação que você tem com aquele objeto Ou seja, você dá o poder ao objeto Não é o objeto que dá o poder a você Você dá o poder àquele objeto E a partir de então Você tem uma relação de convivência com aquele seu objeto Menos ou mais íntimo Também Muitas vezes na aula de Taixi A gente discute Deve-se emprestar a sua espada Ou o seu leque Ou o seu bastão Para um outro colega Que esqueceu E eu falo sobre Se depende do nível de intimidade Que você tem com a pessoa E o quanto você sente Naquele momento também Se é pertinente ou não Da minha parte enquanto professor Eu nunca vou sugerir Porque de certa maneira Eu vou estar induzindo a você talvez Fazer uma coisa que você não queira Mas eu sempre aconselho meus alunos De preferência Não deixa ninguém pegar o seu objeto de poder Não que isso vai tirar o seu poder Isso diria, digamos assim Em termos energéticos Poderia ligeiramente poluir aquele objeto E mais tarde você teria que fazer uma limpeza Gabriel, me diga uma coisa Você é um cara da antropologia, certo? Eu queria que você desse uma sua análise Não só como antropólogo Mas também como antropólogo Militante nas artes marciais Como é que você vê esse aspecto da arma Como símbolo Da arma como objeto de poder O que uma arma Como por exemplo uma espada Um fatão, uma lança Tem que ela atrai tanto as pessoas? É interessante O bom da antropologia Porque um dos aspectos centrais da abordagem Com que eu tenho trabalhado em pesquisa É essa relação dos materiais E como é que eles provocam efeitos Na nossa vida E tem uma coisa interessante Porque durante muito tempo Acho que tem uma tradição Nas ciências sociais Que era um pouco do nosso jeito de pensar Do senso comum Para quem está ouvindo a gente De pensar que quem faz coisas São as pessoas humanas Elas que têm ação Desejo Intenção Volição E tudo mais E é interessante Porque quando a gente começa A olhar Para os objetos E para a qualidade das coisas Ao redor da gente A gente descobre Que elas também têm Efeitos Para alguns autores Até agência Agência dos objetos O que os objetos Fazem e permitem Eu gosto muito do trabalho De um antropólogo Chamado Daniel Miller Que até inclusive Ele foi um dos supervisores De pesquisa da minha orientadora Que é a Milene Mislar Que ele fala muito Ele tem um livro chamado Trecos Trecos e Coisas Troços, Trecos e Coisas É o nome do livro Como está traduzido No qual ele brinca Que a nossa vida Para a nossa vida social A gente poder reconhecer Estevam, Rodrigo e tudo mais Isso é como se fosse o quadro Mas um quadro Ele precisa Para ele poder também Ser olhado E poder ser percebido De uma moldura E se a moldura Não for adequada Ela não tiver uma cor Madeira Um tipo de construção Que realce Um quadro Numa moldura errada Você não consegue olhar Apreciar ele direito A mesma coisa A nossa vida social Então pensando Nessa relação das armas Da arte marcial O que eu tenho Pensado É que Para quem está hoje Em 2021 Vendo o que a gente Vai conversar hoje A gente pensa Por exemplo Na espada reta chinesa Aquela que o Limubai Usa no filme Do Tigre e o Dragão E a gente vê Uma arma que tem elegância Que tem Uma característica De uma fineza Do movimento Que requer Uma grande habilidade Para o uso A gente não pensa Do ponto de vista Tanto histórico Quanto mais antropológico Que isso não é só Um significado cultural Colocado sobre a arma Contextualmente Que está ligado A gente vai falar Um pouco disso aqui Mas a gente também Pode pensar Em que as qualidades Materiais Desse objeto Impuseram também Em certa medida Essas características A gente vai olhar Um pouquinho Daqui a pouquinho Como que Um metal Que é mais frágil Exige um uso Mais sutil Porque senão Ele quebra Então ele começa A ser associado Com certa elegância Então A brincadeira Para a gente começar É pensar um pouco Esse caminho histórico Não só no que a gente Faz das armas Mas o que elas fazem Da gente Talvez seria Uma provocação inicial Que a gente pode Ir carregando Perfeito É muito interessante A gente perceber também Acho que o aspecto Das armas Porque as armas Elas principalmente São feitas Para a destruição Você pega Por exemplo Uma espada reta Eu tenho lá Um facão Por exemplo Um bastão Ou eventualmente Até uma lança Não Mas um facão Um bastão Que são ferramentas Eventualmente De trabalho E eu tenho armas Como uma espada reta Por exemplo Que são ferramentas De morte Ou ferramentas De dissuasão E no entanto Quando a gente coloca Essas armas No contexto Da arte marcial Elas se convertem Em ferramentas Vitais Porque eu não conheço Ninguém Graças a Deus No contexto Das artes marciais Que tenha assassinado Outra pessoa Usando as mãos Usando uma arma Uma arma tradicional Nenhuma arma de fogo Deus me liga Porém Fica essa questão Existe Até um culto Às armas Assim Num sentido Que não é esse De culto Às armas Que a gente vê No Brasil atual Longe disso Mas E a gente Acaba percebendo Também Que as armas Elas se converteram Em ferramentas De vida Isso me parece Que confere Um poder Extraordinário As armas É uma coisa Que transcende A sua própria A sua própria Existência Original Sem contar Uma coisa Se você for parar Para pensar Modificando um pouquinho A linha Mas caminhando Por aí Uma faca De cozinha Uma faca Que você usa Por usar Manteiga Por exemplo Cara Na origem Ela é a mesma Coisa Que uma espada Na sua origem Tanto que a palavra Tau Em chinês Representa Essa faca E representa A faca O facão Isso é um negócio Muito interessante Então Me lembro agora Outro dia Estava vendo Um desses grupos De artes marciais Chinesas No facebook Havia um meme Ali De uma foto Com uma sala Cheia de buquês De rosas E uma mulher No meio Dizendo assim Meu Deus Ele comprou Mais uma espada Quer dizer São coisas Com as quais Quem milita Na arte marcial Chinesa Precisa lidar A gente falou agora De simbolizações E substituições Né E das armas Como ferramentas De construção E não de destruição Uma dúvida Que eu deixo Para vocês aqui Uma questão Existem armas Masculinas E femininas No contexto Da arte marcial Na avaliação De vocês Uma espada Por exemplo É uma arma Feminina Ou uma arma Masculina Ou não tem Nada disso Segundo os chineses Praticamente Sim Né É considerada Na maioria Das vezes A espada É acompanhada Pela mulher Embora os homens Também usam a espada Mas a maestria Né Lendária Da espada É na mão De uma mulher Ela tem Essa qualidade De Yin Ao mesmo tempo Ela tem Uma qualidade Yang Por exemplo Uma vez Eu estava Na loja De um amigo Meu Professor Tai Chi Também Chinês Né E eu Puxa Nessa loja Tem Sei lá 50 variedades De espadas E duas De sábio E o sábio Sempre parece um instrumento Um pouquinho mais Yang Né Ao fazer a espada Yin A gente traz o sábio Como a sua contraparte Yang Né Aí você 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 vai pegar no sábio E você já Baixa de ranking Pela distância Então tem essa também A qualidade da espada Enquanto o instrumento De poder No sentido hierárquico Né Ela é a rainha Ela está sobre Né E Eu acho que também Por exemplo No ocidente A gente vê os Eu digo Pela minha família Meu pai foi militar Né Meu avô também Os dois tinham espadas Nas suas formações Não porque a pessoa Fosse usar a espada Mas exatamente Como símbolo De formação Como oficial Que era o da aeronáutica Né Eles ganharam uma espada Quando que eles iam usar Aquela espada? Nunca Só pra Né Então ela vem Como símbolo de poder Ela vem como símbolo De alguma coisa Que você adquiriu E que significa Sim a morte Mas significa também A defesa A morte Alguma coisa No sentido quase chinês Da palavra U De você Dar um basta Na morte Gabriel Quando você Está ali Com a sua espada Como é que você Trata a sua espada Por menina Ou por menino? A minha espada Ela é A espada Acho que ela é Feminina Mas essa pergunta É muito boa Porque Como Eu gostei da resposta Do Estevam Porque ela começa Dizendo Na China Acho que tem um pouco A ver com isso O gênero Se a gente pensar Até Voltando a essa coisa Antropológica O gênero é contextual A gente não tem O gênero Ele não tem uma essência No sentido Claramente masculino Feminino Em outros Modos de vida Inclusive A gente teria que Adicionar mais Masculino Feminino E talvez outros Outros gêneros No caminho Então E é interessante Pensar nessa coisa Do contexto Que está em trânsito Nesse contexto Que muda De um lugar para o outro Eu coletando Relatos agora Para o meu doutoramento Eu vejo que Lá na escola De Tianjagor Do Tai Chi Alguns praticantes Que ficaram um tempo Por lá Relataram que Quando eles têm Que fazer filmagens Filmagens Para TV chinesa É muito claro Que as mulheres Vão fazer espada E leque E os homens Vão fazer Kondau O tal Vão fazer mãos Vão fazer Meio que uma divisão Sexual das armas Vamos dizer assim Para quem vai fazer Só que no contexto Brasileiro Para os praticantes Daqui Nossa Os homens Querem muito Aprender espada reta Eles querem fazer Espada reta Então Se a gente fosse olhar Meio no contexto Brasileiro aqui Talvez a espada Fosse masculina No contexto chinês Essa espada Já é Mais feminina E o leque Eu particularmente Estou ensinando agora Já há algum tempo Eu trabalho Num coletivo Chamado Piranhas Team Que a gente faz Oficinas de defesa pessoal Para pessoas LGBT E o leque Eu diria que Ela é uma arma LGBT Quase Todo mundo já usa Para fins de entretenimento E ela vira uma arma Que eles Um equipamento Que para as pessoas Já estão usando Meio que no cotidiano E elas querem aprender A usar como arma Porque ela já Já vem Então Você vê que essa coisa Do gênero Ela é muito contextual Então é muito bacana De ver esse trânsito E observar essas diferenças Muito bacana Você estava falando Da questão Da associação Das armas Ao gênero De uma certa maneira Usando aqui Uma Vamos dizer assim Um Um Ferramental teórico Do hinduísmo E do budismo A gente poderia falar Que os facões E os quantaos E etc Eles são mais Rajásicos Ou são até Mais tamásicos Enquanto que as espadas Retas são mais sátricas Elas estão mais perto Do buda Vamos dizer assim Ou da divindade Até pelo aspecto de leveza É curioso a gente perceber E mais pra frente Eu acho que no próximo Episódio Desse podcast A gente vai tratar Um pouquinho Dessa prevalência Histórica Das armas A gente sabe Que os facões Na cultura Marcial chinesa Eles Vamos dizer assim Eles ultrapassaram As espadas retas Muitos séculos atrás E depois Inclusive As lanças Ultrapassaram Os sabres Ali no século 16 Naquelas campanhas Antipirataria Do final da dinastia Ming Mas isso é uma coisa Pra um outro momento Pra um próximo momento Que vocês Com certeza Vão curtir Nessa segunda Vamos dizer assim Nesse segundo slide Da nossa apresentação Vocês viram que eu trouxe ali Uma figura De uma mão De um Buda Num Mudra Ele segura Ele porta um Vajra Que nada mais é O Vajra Vocês sabem que em sânscrito Significa O brilho do relâmpago O brilho do diamante E ele é um símbolo Do conhecimento Só que um Vajra Nada mais Nada menos é Do que um cetro Perfeito Rodrigo O que que é um cetro Um cetro Se você for observar E quem fala isso Acho que até É o Mircha Eliade Que é aquele grande Um dos grandes Mitólogos E estudiosos Dos símbolos Um cetro Nada mais é Do que uma espada Sem lâmina Ele é o cabo Da espada Que prescinde Da lâmina Quer dizer O cidadão Tem tanto poder simbólico Que ele já não precisa mais Do apoio material De um fio De lâmina Para garantir A sua verdade Vejam que interessante E como Esse aspecto Das Do símbolo Das armas É profundo Na figura Do cetro Ou do Vajra Muito bem Vamos para o nosso Próximo ponto Então pessoal A gente Vamos dar seguimento A nossa A nossa conversa Focando um público Mais leigo Nós temos Uma escuta Vamos dizer assim Especializada De praticantes E professores de Tai Chi E uma escuta De pessoas Que querem começar A fazer Esse tal Tai Chi Quais são Estevam e Gabriel Quais são Vamos listar As armas Que fazem parte Do universo Do Tai Chi Estevam Bom Se a gente pegar O Tai Chi Mais antigo Que nós conhecemos Que o estilo Chi Você tem um arsenal Vasto Que vai desde Instrumentos De utensílio Rurais Como Ansinhos Garfos de feno Batedores de feno De cissevada Enfim Essas armas Agrícolas Até a lança E o quantal O quantal É uma arma Especialmente Valorizada Intuitiva Ela também Tem um poder Muito simbólico Por causa Da divindade Que a leva E depois Então nós temos A lança Que é muito 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 usada No estilo Chen Houve uma mescla Entre o bastão E a lança Quanto é que a lança Tem 72 posturas É chamada O bastão Do macaco Branco E a lança Da flor Da mexeira Então é uma junção De duas formas Que fez uma grande Forma de lança Temos também Temos também Um básico De bastão longo Bastão de mais De três metros Que é mais Uma musculação Do que propriamente Uma arma Para a função De combate E temos As famosas Armas Do tai chi Quando eu falo Famosas armas Do tai chi As armas Que são comuns A todos Os estilos De tai chi Que vieram depois Yang Wu E sumo E hao Também Que são Espada Sabre Lança E bastão Essas quatro Fazem As principais É interessante Ainda dentro Do simbolismo Das armas Alguns Mestres Eu já ouvi Essa comparação Fazem A relação Dos cinco Movimentos Ou os cinco Elementos Do tipo Comparando Com cada uma Das armas Então eles dizem O bastão É a terra O sabre É o fogo A espada É o metal E a lança É Desculpa A lança É a madeira E a forma De mãos Mais vazias É a água Então dizendo Que cada uma Delas Você deve Cultivar A respiração Focada Naquele órgão Daquele elemento Ao fazer a lança Respirar Respirar Pelo fígado Ou fazer a forma Nossa forma De mão livre Respirar Pelos rinos Que vai Estimular O seu Mim Bem Então Isso é apenas Uma das Correlações Simbólicas Que a gente Asse E essas Armas Espada Sabe Bastão E lança São comuns Todos os Estilos De Tai Chi Chuan Tradicionais E mais recentemente Também O leque Tivemos Essa incorporação Do leque Solo E do leque Duplo Também Nós começamos A ter Eu acho Que quando o Tai Chi Sai do campo E vai para as Grandes cidades Ele começa A usar O que a gente Chama de Armas De emergência Ou seja São utensílios Como o leque Que é aquela Coisa Que se você Entra Num ambiente Que você não Pode portar Uma espada Você vai Eventualmente Utilizar Esse utensílio Como arma Uma que também Que eu gosto Muito É a Bengala É um utensílio Que pode se Transformar Em uma arma Os chineses Têm uma habilidade Uma engenhosidade De transformar Qualquer coisa Em uma arma Como é muito Bem Ilustrado Nos filmes Do Jack Chan Esse é um Cara genial Ele faz as Coreografias E ele expressa Uma coisa Que é Uma verdade Perante O espírito Chinês Qualquer coisa Pode se Transformar Numa arma Eu acho Que isso É interessante A gente focar Quando a gente Traz o leque Muita gente Fala O leque Tem esse aspecto Que o Gabriel Falou Esse leque É coisa de mulher E não é bem assim O leque Na China Ele é Justamente Um símbolo De status O camponês Não usa o leque Que usa o leque É o letrado É o estudioso É o governador Eventualmente O imperador Então existe Todo um código Toda uma Uma emergência Do leque Como ar Eu gosto muito Do leque E é interessante Sobre o leque Pelo menos Eu li assim E faz sentido Que o leque Esse leque Que pode ser Dobrado Vamos dizer assim Com as suas varetas Ele é um leque Na origem masculino Por quê? Porque o cidadão Fechava o leque E colocava no cinturão Para sair de casa Enquanto que o leque Feminino Ele tem aquele formato De raquete De tênis De mesa Porque a mulher Não saia muito De casa Sem contar O aspecto Do leque Como elemento De sinalização Por exemplo No campo de batalha Bom, a gente tem Essas questões A questão das armas Dessa panópia Da arte marcial E do tai chi E me ocorreu Uma dúvida Eu gostaria até De ver Como que o Gabriel Encara essa questão Me parece Pelo menos Na prática Do meu tai chi Uma questão Muito clara Quando você está Fazendo o tai chi De mãos livres Você tem uma equivalência Porque você tem uma Vamos dizer assim Uma equilateralidade Mesmo o peso Do lado esquerdo Do lado direito Pernas, braços E etc Uma distribuição Quando você Por exemplo Assume Quando você Por exemplo Incorpora uma espada Ou um sabre Na sua forma Na sua rotina Você tem necessariamente Um desequilíbrio A mão direita Por exemplo Que porta a arma Na maior parte do tempo Ela fica mais pesada E o braço esquerdo Tem que fazer Uma compensação Como é que vocês Vêm Começando pelo Gabriel Como é que você Percebe essa questão Quando você faz Uma rotina Com arma A exceção da lança Que tem uma punhadura De duas mãos Mas Isso não gera Um desequilíbrio Naquele equilíbrio Básico Que fundamenta O tai chi chuan Vocês viram Que agora Usei tai chi chuan E antes A gente estava usando Só tai chi Essa pergunta É muito boa Inclusive pensando No chuan Nessa questão De como a gente Usa em termos De luta Quando eu Comecei A praticar Espada De tai chi chuan Foi porque Eu treinava Muita espada No sistema Do garra de águia E na época Eu era competidor Da confederação brasileira Eu estava competindo No campeonato sul-americano Pan-americano nacional Com a espada reta E aí eu comecei A praticar o tai chi Um pouco Como uma espécie De estudo aprofundado Do Das qualidades Dos movimentos básicos De espada Que na verdade Fazê-lo No tai chi Movimentava Um tipo de Atenção A qualidade De que é Cada corte Que na espada Do garra de águia Às vezes Na velocidade De fazer muito rápido Passava batido E essa foi uma dúvida Que eu tinha Inclusive em termos De preparação desportiva Porque tinha uma questão Sobre o equilíbrio muscular Nossa A sensação que eu tenho É que eu passo Três horas do meu dia Com esse braço Fazendo mais força Que esse Como é que fica isso E eu lembro De levar essa pergunta Para o meu preparador físico Para o meu osteopata E também Para o meu Shifu de Kung Fu E foi engraçado E foi engraçado As respostas diferentes A resposta do meu professor Do meu osteopata E do meu preparador físico Era uma resposta Muito Biomecânica E pensando no movimento Que era o seguinte Olha Gabriel Essa coisa que você faz No Kung Fu De fazer o dedo de espada E de você Trabalhar uma qualidade De movimento Onde uma mão Está sempre se mexendo Junto com a outra Que é muito evidente No Tai Chi Tuan E que às vezes Nas formas Dos estímulos Chamados externos Às vezes é pouco evidente Mas às vezes Não é por causa da técnica Às vezes é a qualidade Também da atenção Do praticante Mas essa outra mão Está sempre se mexendo Ela sempre tem uma função Ela nunca está parada Enquanto a espada se mexe Então o que ele dizia Era o seguinte O teu corpo Está tentando manter O teu eixo Então se essa mão Está fazendo mais força De fato Ela está tendo Uma ativação muscular diferente Mas o corpo Pensado inteiro Ele está tentando Ele está compensando Se a gente fosse Fazer uma explicação Mais didática É como se A minha escápula esquerda O meu trapézio esquerdo Ele estivesse também Fazendo força Para poder compensar Esse lado E manter o meu corpo Em equilíbrio Então você está Se fortalecendo O corpo nunca se fortalece De um lado só Ele vai criando Os caminhos dele Para compensação Mas quando eu perguntei Para o meu sifu Do guardiáguia Ele disse O dedo de espada Ele faz a qualidade energética Ficar no lado esquerdo também Então você está ameaçando Com as duas mãos Então aquilo para mim Foi uma iluminação Dessa movimentação Do ponto de vista Mais pessoal Eu noto Que quando eu fui tentar Voltar a fazer técnicas De arma dupla De arma Por exemplo Martelo duplo Facão duplo E tudo mais Eu sentia que a mão direita Ela era mais 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 destra E a mão esquerda Mais Canhota Vamos dizer assim Eu tinha dificuldade Especialmente Nas amplitudes Do movimento E aí é claro É como Você é um arqueiro Então se a sua mão Esquerda está segurando o arco E a mão direita Faz a flecha As duas mãos Ficam fortes Mas uma tem um pouco Mais de mobilidade De movimento Então eu fui sentindo Essas diferenças Para quem está Ouvindo a gente Vale poder pensar Um pouco As diferenças De empunhadura Eu acho que Isso é muito mais Evidente Na empunhadura Da espada reta Que tem uma empunhadura Do qual acho que o Rodrigo Pode até falar mais Para a gente Tem uma empunhadura Móvel Se você segura Uma faca de cozinha Acho que você nota isso Você vai fazer o corte Cada corte Você segura a faca Às vezes Seu dedo esparrama Para cá Às vezes você segura Mais assim Isso trabalha também Uma mobilidade Do seu pulso Você pode pensar isso Até Para você fazer Um bom churrasco Você vai sentir Essas diferenças Então Eu pude sentir Um pouco mais Talvez eu treinasse Mais o facão O sabre Eu ia sentir diferente Essa mobilidade Da mão E fica Interessante Essa questão Da empunhadura Na espada reta A gente tem aqui Na ilustração Desse slide Uma guarda De mão Dessa espada Que é uma guarda De mão Que isso aqui É período Mingtin Quer dizer É mais tarde Se você pega Por exemplo Espadas das dinastias Pega uma espada Da dinastia Han Ela praticamente Não tinha Uma guarda Protetora De mão E aqui Nós temos Um protetor De mão Quem não é Da arte Marcial Diz assim Nossa Mas isso aí Não protege Nada Ou protege Muito pouco Quando na verdade Os chineses Eles incorporaram A arma Com a articulação Do pulso Mesmo Então você Através dos giros Que você No eixo Do pulso Você consegue Fazer todas As defesas E todas As Vamos dizer assim Colher Nessa calha Da lâmina A espada Do seu oponente Isso faz com que A esgrima chinesa Seja rara É muito interessante E tem um outro aspecto Também que muita gente Desconhece E eu vou dizer pra vocês Cara No contexto Da arte marcial chinesa As pessoas Passam batido Que os dedos Que os dedos de apoio Da espada Eles são O dedo médio E o polegar Enquanto que O dedo indicador E os dois últimos dedos O anular E o mínimo Eles são dedos De freio E compensação E de direção Isso é um negócio Que ninguém ensina Ou pouca gente ensina No contexto Da arte marcial Mas pra você segurar Uma arma Uma espada reta De uma forma correta Tem que ser por aqui mesmo E você São os dedos In E o dedo de direcionamento Naquele gatilhozinho ali Caminha por aí Um outro aspecto Que eu acho bem interessante Sobre o dedo de espada Há algum tempo Conversando com o professor Com o Guilherme Luz E com o Jerônimo Marana Guilherme de Minas E o Jerônimo de São Paulo O Jerônimo trouxe Uma hipótese Que eu achei Muito Muito Instigante De que o dedo De que esse mudrar De espada secreta Da mão esquerda Ele não seria Apenas uma Compensação Da espada Na mão direita Mas ele seria Uma espécie De bainha fantasma Qual é a hipótese Que ele trabalha Assim, olha Antigamente os caras Seguravam a bainha Com a mão esquerda Como elemento de defesa E batiam com a mão direita Usando a espada Né E eu pensei Comigo mesmo Faz todo sentido Porque você percebe Que por exemplo As armas duplas Elas são mais Harmoniosas Quando você Faz uma rotina De espada Reta dupla Por exemplo Tem uma harmonia E tem um sentido Né Ao mesmo tempo Quando você faz Que é o nosso caso Aqui no Centro Ásia Em Curitiba Você faz esgrima chinesa Esportiva Cara O braço esquerdo Fica colado Junto ao corpo E os dois dedos Da espada secreta Ficam no bulbo Da espada Se você estica O seu braço Você vai ter O seu braço Decepado Né Então é claro Eu tô aqui Lançando uma hipótese Deus me livre Eu não tenho Eu não tenho Uma verdade absoluta Né Mas Como diz o Gabriel De repente Existem essas compensações Corporais De fato Primeiro Segundo Você tem uma dimensão Energética Né Quando você fecha o dedo Aqui Você tem cinco Vísceras Tendo a sua energia Direcionada Né Porém Existem também Idiosincrasias No que respeita A esse uso Dos dedos Na mão esquerda Né Na mão direita Nessa combinação De braços e mãos Para a espada Estevam Você Que Tem muito tempo De estrada O que você tem a dizer A respeito dessas teorias Sobre a espada Bom Primeiro Existem alguns autores Como Stuart Paulson Ele foi Aluno do TITILIA Ele escreveu Vários Fez várias traduções Ele diz que A mão esquerda Em forma De mudrar De espada Ela serve E ela tem Um treinamento Que você faz Como se fosse Mão de ferro Dentro de grãos quentes Para endurecer E eventualmente Ela vai servir Como um objeto De golpe Em penetração Em certos pontos Especiais Né Eu acho que isso já é Assim Um nível Né Ah A pessoa chegou Nesse É claro Que É As artes Esse Esse arsenal Vasto Das armas Tradicionais Chinesas Eles têm Como um dos maiores Portadores De tradição O teatro E a ópera chinesa Né Então Existe um simbolismo Muito grande Nas coreografias Segundo Segundo José Carmona Que é um grande Estudioso Do Taixi Do estilo Né Ele fala Que No começo Do século XX Quando os ocidentais Chegam Né E já está As armas de fogo Já estão Meio que entrando Na China Etc Etc Ele fala Que perante Os batalhões Franceses Houve uma Uma avaliação De dizer Eles têm Muitas armas E as armas Deles São mais folclóricas A única Que realmente Impressionou Os ocidentais Foi a lança O uso Da lança Pelo chinês A maestria Que eles tinham Com a lança O resto Tudo Eles achavam Sem função E de fato Quando eles falavam Sem função Porque eles iam lá E enfrentavam O cara Então vem cá Põe a espada Na sua mão Eu ponho a minha espada E vamos ver Então O fato é que A transmissão Dessa arte Digamos assim Folclórica Ela Para nós E isso é muito Interessante Ela ultrapassa A questão Da aplicação Tanto é que Quando você faz Asgrima Viu seus vídeos De esgrima E você está ali Ali é pragmático E você vê Que Como na esgrima Ocidental Você tem Quatro movimentos Que são uma cruz O resto tudo É uma coisa Do momento A princípio Você tem um ataque Coisa simples Então eu acho Que o que acontece Que também Cria uma sofisticação Nas árvores Marciais chinesas É essa quantidade Digamos assim De posturas simbólicas Você tem posturas Com a espada Que você espeta Para cima Muito acima Da sua cabeça Aí as pessoas Dizem Ah não A pessoa Vai estar Em cima Do cavalo Você não vai Conseguir Espetar Uma pessoa Em cima Do cavalo Daquela velocidade Está com uma espada Vai resbalar Sua espada Vai quebrar Sua espada O cavalo Vai passar Por cima De você Não vai dar certo Então Existe um simbolismo Na espada E aí eu gostaria De também trazer Aqui a questão Do pendão Da espada Do tassel Que é Essa parte Que para nós Ocidentais É mais inútil Ainda Para que usar O penduro e calho Numa arte Que por si só Pelo seu próprio manejo Já não é muito simples Vocês sabem Que a espada Chinesa É a mais sofisticada Em termos de técnicas Rebuscadas E a espada E tem uma das perguntas Qual é a arma Principal E eu diria Que a espada Creio que A maior parte Das pessoas Concordam Principalmente Porque se a gente Comparar Com a arte Suprema Chinesa Qual é A caligrafia A espada Ela toma A posição Do pincel Melhor do que Qualquer outro Você faz Naquele filme Hero Você vê A pessoa O cara Desenhando Na areia Com uma Graveto E dizendo O cara que sabe Fazer os ideogramas Na areia Com perfeição Esse é o Dão A espada Chinesa Então acho Que esse simbolismo Também foi muito Bem tratado Nesse filme Com relação A espada Então é Desculpa Perdão Estevão Essa questão Que você coloca Do simbolismo Extra Pragmático Vamos dizer Assim Ele bate Completamente Com o que a gente Percebe na história Se você pega Se você pega A partir Já antes Da dinastia Han A dinastia Tine Mesmo Nos estados Zhou Você tem O surgimento De danças Marciais Então quando Aqueles senhores Feudais Quando aqueles reis Convidavam Seus desafetos Seus semiafetos Para os seus reinos Eles apresentavam Danças marciais Em geral Com espadas Para mostrar Até um sentido De dissuasão Olha o que eu posso Fazer E de fato Mais para frente As espadas Inclusive Elas foram incorporadas Ao Ferramental Taoísta E como você bem Observou A ópera também Então Quando a gente Vê as performances De Tai Chi As rotinas Também é preciso Ter em mente Que elas vão Além Da habilidade Marcial Elas são Uma habilidade Universal Chinesa É claro Que para muitos Praticantes Eu não diria De Tai Chi Mas de Kung Fu Quando você fala Um negócio desse Isso soa Como uma heresia E o Gabriel Que é um cara Do Kung Fu Sabe Que o povo Tenta Eles tentam Aplicar De todas as maneiras Possíveis Ainda que precise Para você aplicar Precise passar Um Porra Precise passar Um cometa Daqueles que passam A cada Porra 150 anos Então Deu a conjunção Astral Outros Funcionam Mas Aí a gente Vê Justamente A questão E que também Não é ruim Também é bacana Da fantasia Das artes Marciais Chinesas Mas como diz Estevam Se você conseguir Ver Essa dimensão Total Marcial Que ela Na verdade É uma dimensão Civilizatória Chinesa Fica muito Mais agradável Fica muito Mais interessante Inclusive Muito mais Inclusivo No que respeita A todos Os públicos Em termos De gênero Em termos De afiliações Uma questão Interessante Que eu coloquei Por último Que é a questão Das terminações Só para que O povo Entenda Se por exemplo Na minha academia Eu ensino Formas De mãos livres E com armas Eu deveria chamar De tai chi Por que? Porque se eu digo Chuen Eu estou dizendo Forma de mão Se eu estou dizendo Tai chi Tien Forma de espada Tai chi Tao Forma de sabre Tai chi Shan Forma de leque E Não sei se eu estaria enganado Tai chi Tien Forma de lança Tai chi Mao Para indicar Forma de lança É isso mesmo Pessoal Está certo? Então se eu tiver Uma academia De tai chi Isso vai me Vai dizer Para quem está fora Que o ensino arma também Sim ou não? Essa pergunta É muito boa Ela me lembra Uma discussão recente Que eu tive com um aprendiz Porque uma das formas De Shaolin Praticadas no sistema Do guardiá De bastão Ela é na verdade Shaolin Quan Ela não é Shaolin Kun Ela é Shaolin Quan E ele me perguntou Mas por que é Quan? Eu falei Não Porque Quan Muito antigamente Também era o nome Do sistema A gente pensa Quan enquanto Sistema marcial Completo Então Dá uma dica De resposta Às vezes Academia de tai chi Quan Porque o sistema É o tai chi Quan E tem as armas Lá dentro Mas também pode Ter esse caminho E para esse meu aprendiz Causou confusão Ele falou Mas eu achei Que eu estava aprendendo Bastão Por que é Quan Do punho Mas é engraçado Porque essa é uma das primeiras coisas Que fica evidente Quando você começa A praticar O vuxu competitivo E começa a frequentar Os eventos internacionais Você descobre Que você não é um atleta De tai chi Quan Você é um atleta De tai chi Quan Ou você é um atleta De tai chi Quan E isso é muito diferente Isso coloca você Em outra competição E muda-se muito O tipo de preparação Não só física Mas inclusive Técnica No sentido de O que você estuda Em relação à arma Então Seria uma resposta Estevam Como você chegaria Na academia Está escrito só assim Tai chi Quan E você aí Você espera encontrar punho Ou você espera encontrar Sua espada Eu acho que Quando você usa A palavra tai chi É É Isso que você falou Você Pega todo o sistema Quando você Põe tai chi chan Sua academia Se você botar Tai chi chan Eu acho que Realmente Você está querendo dizer Que o seu compromisso Maior Né Mas isso não existe Eu acho que na China Não existe Tenho essa impressão Seria um curso Né Pessoal Estou estudando um curso Um workshop Mas Porque é muito específico Tai chi chan Tudo bem Que você pode dizer Na minha academia Eu não ensino Certas armas Mas é uma coisa Mais literal A pessoa não vai estar Botando isso No cartaz Uma coisa interessante Também pessoal Na própria história chinesa A gente tem alguns relatos Sobre isso Por exemplo Do cidadão ter uma forma De espada Cujo nome Era a forma De lança Coisa louquíssima Assim Ele aprende Uma espada Só que a rotina Chama-se Lança de tal Como assim Né Eu estou aprendendo Uma espada Claro que A explicação diz Não A sua espada Ela terá o alcance De uma lança Daí porque a gente Chama ela de lança De tal Tudo bem É aquele negócio Os chineses também Adoram essas Essas voltas Esses volteios Né Mas esse é o grande Barato da arte Marcial chinesa Também Daí a gente Entra um pouco Na questão da história Cronológica Das armas Que é algo que a gente Estava trabalhando Com o Estevam Já na última Na nossa última conversa Né E a gente faz uma divisão Uma divisão bem rápida Na verdade Porque tem muita Cara Tem muita coisa Que foi desenterrada Aí Né Se a gente pensar Em termos de um passado Pré-histórico E mítico Chinês Né O período daqueles Daqueles reis fundadores Etc E o período anterior Da pré-história Que a gente pode situar ali Entre 10 mil E 2 mil anos Antes da era comum A gente vai ter Armas de Pedra Osso Madeira Né E basicamente o que Porretes Machados E lanças Né A gente aí vê E a gente pode entender Por que que a lança Ela é considerada É chamada de A rainha das armas chinesas Por quê? Porque ela é a arma Mais longeva Ela existe Desde 10 mil Anos Antes da era comum Até o início Do século XX Como arma Não simbólica Como arma de uso Né Ainda que o facão Tenha a ser sobressaído A partir ali Da dinastia Ming Pois bem Como disse para vocês Porretes Ou seja Bastões Clavas de madeira Machados Em geral De pedra E lanças E também Fortificações De terra E pedra Né Dentro dessa Dessa história Chinesa Antiga A gente tem Uma tradição Chamada de Early To Que é uma tradição Civilizatória Que se desenvolveu Na região De Hanan Né E que ela é um pouco Ela está Vamos dizer assim Inscrita na civilização Chinesa Mas ela é um ramo A parte Né Nessa tradição Early To Você começa a ter Um desenvolvimento De armas de bronze Né Ainda que o Que o bronze Seja bem mais remoto Pois bem Os arqueólogos Consideram Perdão A maturidade Do bronze Na China Por volta de 1600 anos Antes da era comum E aí Você tem O desenvolvimento De punhais E adagas Machado Que a gente já vai ver Daqui a pouquinho Chamadas de Gã Eu coloquei ali Uma Uma transliteração Para um português Para ficar mais fácil De entender Muito bem Temos em seguida E a gente já vai ver Daqui para frente Ali na dinastia Shang Entre 1600 e 1100 Antes da era comum Vocês podem perceber Que a tradição Early To E a dinastia Shang Ela se Sobrepõe Em termos Cronológicos Vamos dizer assim Você tem Aí o desenvolvimento Da alabarda Chamada De Ji Que é uma arma Super importante Uma arma antiga Extremamente importante E que de uma certa Maneira Não que ela Desapareceu No contexto Da moderna Arte marcial chinesa Mas ela faz parte Do DNA Das armas modernas Então a grande questão É essa pessoal A gente tem Entre o período Vamos dizer assim Entre a dinastia Shang E o período Han O desenvolvimento De algumas Das principais armas Evidente que você Já tinha facões Por exemplo Mas a grande arma Que vai aparecer Nesse período É a espada reta E é isso que eu vou trazer Para vocês agora Aqui Só um instantinho Então aqui pessoal A gente tem À direita Duas Duas Lâminas Duas cabeças De machado Da tradição Early toe De loyan Em Hanan Cabeças de machado De pedra Vamos para o próximo slide Que aqui a gente vai falar Um pouquinho Sobre a importância Do Dessas alabardas Dessas alabardas Aqui Mudou? Perfeito Então pessoal À esquerda Aqui nós temos Essa Essa Esse machado Gan Né? E o mais interessante É algo bem legal De a gente perceber Primeiro Essa foi Talvez De todas as armas Que a gente está vendo aqui A alabarda Ji Talvez seja Tenha sido a mais popular E a mais usada Na antiguidade chinesa Porém Para a gente chegar Nessa arma A gente passou antes Por essa alabarda Por essa lança machado G Que é muito interessante Porque Vocês veem o seguinte Que o ideograma De Wu Ele contém Dentro dele Wu Que é o ideograma De marcial De marcialidade Ele contém Dentro dele Uma Um machado Desse chamado G Né? Para você ver A relevância Dessa arma Sendo que Wu Como vocês bem sabem Tem o sentido de Deter A ação Desta arma Pois bem Mais para frente Na dinastia Shang E já no período Dos reinos combatentes A gente tem o surgimento Dessa alabarda Chamada Ji Se você vai Fazer uma análise Do ideograma De Ji É muito interessante Por quê? Porque do lado direito Tem o ideograma G Né? Dessa lança Machado Vamos chamar assim E a esquerda Você tem o ideograma Che Que significa Carro Então Na verdade Ela seria O Ji Nada mais é Do que um G Para ser usado Do carro Ou contra o carro No caso A carruagem De batalha Né? O que já indica Uma especialização Vamos dizer assim Dessa arma Ao longo do tempo E é uma coisa interessante Esse machado Deu lugar A essa alabarda Com a lança E a alabarda Deu lugar Para um uso Mais Pleno Vamos dizer assim Da lança Que é uma arma antiga Mas que acabou Ou retornando Ou ganhando Muita força Nesse período Né? Sobre essa alabarda É interessante a gente Perceber uma coisa Foi por isso que eu falei E dentro dela Esse G São armas Que elas se perderam Você não vê Essas armas aqui Em academias de Kung Fu Né? E elas tinham Uma função Não só de De perfurar Como também de Por exemplo Arrancar escudos E arrancar cabeças E enganchar Né? Oponentes Porém Nas modernas Artes marciais A gente tem essas armas No DNA De outras armas Por exemplo De lanças Que tem como Pegue uma lança Da serpente Como um próprio Quantal Né? Armas que tem Armas que possuem Crescentes Né? A menos que eu esteja Enganado São herdeiras Desse Gã E desse Di Né? O que que vocês Têm a me dizer Sobre isso? Eu acho muito Interessante Que Se a gente Vê esses filmes Chineses Anteriores Relacionados Anteriores A dinastia Até a dinastia Han Esse Di Ele aparece Muito Né? E parece que ele Deu um salto Qualitativo Na questão Dos combates Na estratégia Chinesa É interessante Que ele tenha Justamente Sumido Né? A gente não Encontre mais No Arsenal Do Kung Fu Né? E Eu acho Que Uma coisa Que Falando também A respeito Do contrabalanço Que você tinha Atribuído Com relação Às formas De mãos Números Né? Se você Ver Armas Mais recentes Do Paco Pachano Né? Você vai Encontrar Essas Crescentes Essas Muitos Com esses Ganchos Como É Como é que se diz A garra De galo Né? Tem uma arma Do Paco Que chama Garra de galo Que tem Essas Crescentes Esses Ganchos Como se fosse Um ferrão Muito É isso Que eu Teria A acrescentar Com relação À A raiz Da palavra Que Na palavra U Isso é Muito Também É Forte Dentro Do TLA Entendimento Do que É Arte Marcial Chinesa Para quem Está Ouvindo A gente E Assistindo Eu Faria Uma Brincadeira Que É Se você Já Jogou Jogos De Role Play Game De RPG De Dungeons And Dragons E coisas Assim É muito Comum Você Ver Que Às Vezes O Personagem Ele Sabe Usar Não Ele Não Sabe Usar Uma Arma Só Ele Sabe Usar Uma Família De Armas Você Vai Comprar Uma Skill Nova Não É Skill Lança É Skill Armas Longas Então Todas As Famílias De Lança Skill Não É Skill Espada Reta Skill Lâminas Curtas Todas As Lâminas Que Não São E Isso Me Parece Uma Inteligência Não Só Dos Criadores Do Jogo Mas Que Tem Uma Veracidade Talvez Nesse Caminho Se Você Fizer Uma Lança Diferente Eu Já Peguei Essa Experiência Com Lanças Que Não Eram Exatamente Desse Formato Mas Eram Formatos Alternativos De Pontas E Tal E Você Tentar Fazer A Sua Forma De Lança Do Seu Sistema É Claro Que Você Vai Sentir Diferenças Em Certos Caminhos Mas Você Consegue Executar A Sequência Você Vai Descobrir Talvez Possibilidades Novas De Mas Que Do Ponto De Vista Mais Essencial Do Manejo Elas Permanecem Com Certos Usos Existe E Agora Do Ponto De Vista Mais Especulativo Um Pouco Do Que A Estava Conversando Nos Bastidores Se Você Assiste Certos Filmes Como Um Filme Chamado Redcliffe A Batalha Dos Três Reinos Você Vai Ver Uma Cena De Uso Descub E Um Dos Usos De Ele Formações De Soldados E O K Passando Por Baixo Vamos Diz Assim Porque Ele Permitia Que Você Fizesse Um Movimento Assim Ascendente E Você Cortasse Mas Você Perfurasse Pé Você Enfim Impedia Que As Pessoas Chegassem No Escudo E Eu Fico Imaginando Quando Eu Penso O Design Atual Da Lança Que A Arte Marcial Moderna Que Parece Mais Essa Última Lança Aqui Esse Mal Que Está Mostrado Aqui Bom Num Duelo Você Não Precisa De Tantas Pontas Talvez Você Precise Só De Uma Que Entre Então A gente Pode Sempre Pensar Esse Caminho Especulativo De Que Os Designs Acompanham Os Usos A China Dá Para Gente Muita Especulação Porque O Que Tem Design De Arma É Infinito Exatamente É Uma Questão Muito Interessante Essa Que Você Coloca Gabriel Porque Tem Um Aspecto Até De Uma Certa Maneira Darwinista Nesse Processo Porque Ao longo Da História Das Armas Os Caras Tentaram Desenvolver Armas Que Descem Conta De Tudo Então Uma Arma Que Perfure Que Puxe Ou Que Seja De Médio Longo E Curto Alcance Ao Mesmo Tempo E Eles Efetivamente Conseguiam Desenvolver Essas Armas Você Pega Por Exemplo Uma Espada Orelha De Tigre Duplo Gancho Para Ficar Numa Das Exóticas Que A Gente Conhece Por Um lado Era Sensacional Você Manejar Um Sistema De Armas Que É Uma Arma Que Um Verdadeiro Sistema De Armas Que Desse Conta De Tudo Curta Média E Longa Distância No Entanto A Habilidade Necessária Para Você Usar Essa Arma Tinha Que Ser Uma Habilidade De Sistema De Armas E Não Uma Habilidade De Uma Arma Só E É Por Isso Que Você Tem Autores Como Yang Junmin Que Um Guia De Armas Que Ele Pondera Justamente Isso As Armas Chinesas Elas Ganham Então Você Tem Lá Por Exemplo Aquelas Armas Da Formação Pato Mandarim Do Ti Jiguan Aqueles Parecem Arbustos Umas Coisas Loucas Assim E E Eram Armas Que Se Tornavam Tão Complicadas De Usar Que Elas Eram Abandonadas Em Troca Do Comum Do Conhecido Do Facão Da Lança Da Espada Por Que Por Isso Aqui É Mais Fácil De Você Operar E É Mais Efetivo E De Uma Certa Maneira A A Pode Fazer Até Uma Uma Comparação Com A Própria Evolução Você Tem Espécies Que Eram Altamente Dotadas De Chifres E Por Uma Especialização Profunda E Essas Espécies Declinaram Por Que Porque Elas Muitas Vezes Mal Conseguiam Carregar Por Exemplo Os Chifres Então Perde A Função Pela Pelo Excesso De Zelo De Possibilidades E É Por Isso Inclusive Que Uma Espada Como Arma Com A Espada Fazer Um Monte De Coisa Com Design Absolutamente Simples Né Então Essa Eu Acho Que É Uma Lição Então Aqui Pessoal A A Estar Tratando Agora Da Espada Reta Chinesa E Eu Trouxe Para Vocês Dois Slides Sendo Um De Punhais Que Também Mas São Punhais Aqui Você Vê Que Eles Têm Uma Carinha De Pequenas Espadas E A Direita De Espadas Retas Chinesas De Bronze Das Dinastias Shang Mas Especialmente Zhou Você Percebe Aqui Nas Empunhaduras Aquilo Que A Gente Estava Falando Sobre O Dedo Médio E O Polegar Nesses Anéis Que Aparecem Nas Empunhaduras Aqui Essas Todas Essas Armas Eu Não Sei Se Elas Estão Ainda Mas Elas Estavam Em Leilão Na Sotebis Então Se Vocês Tiverem Dinheiro Para Uma Coisa Interessante Dessas Espadas Pessoal Algumas Delas É Possível A Gente Ver Especialmente Nessa Espada Do Meio Aqui Das Armas Longas Que Ela Tem Um Bronze Mais Escuro Que Ela É Uma Lâmina De Oito Faces Ela Tem Um Formato De Diamante Que Aumenta A Sua Resistência Que É Uma Coisa Muito Interessante Eu Estou Comentei Com Vocês Que A Esgrima Chinesa E O Design Que A Gente Está Usando Ele Tem Oito Faces Para A Resistência Da Lâmina Que Coisa Interessante Né Bom Nesse Slide Aqui Eu Também Tenho O Ideograma De Tien Numa Forma Mais Moderna Eu Tenho O Ideograma De Tien Numa Forma Mais Arcaica E Eu Trouxe Eles Aqui Para Vocês Justamente Para Indicar Esse Aspecto De Uma Arma Vamos Dizer Assim Nascida Como Arma De Verdade Por Que No Lado Direito Vamos Pegar Esse Ideograma Aqui O Mais Arcaico No Lado Direito Como Sufixo Vamos Chamar Assim Eu Tenho O Indicativo De Lâmina De Corte Né A Esquerda Eu Tenho Duas Figuras Humanas Né Em Alguns Ideogramas Arcaicos Elas Aparecem Uma Contra A Outra Você Percebe Que Eles Estão Embaixo De Um Telhado E Embaixo Do Telhado Tem O Número 1 Indicando Unidade Então Você Percebe Pelo Ideograma De Tien Que A Espada Ela É Colocada Quase Como Uma Arma De Duelo Ou Uma Arma De Confrontação De Iguais Dois Iguais Dois Cavalheiros Sob Um Teto Manejando Espadas Um Contra O Outro Talvez Essa Seja Vamos dizer Assim Uma Caracterização De Uma Arma Por Excelência Essa Arma Já Não É Mais Uma Ferramenta Essa Arma É Uma Arma Inclusive Porque Eu posso Me agendar Por exemplo Uma Lança Como Uma Ferramenta De Caça Isso Faz Com Que A Espada Tenha Também Esse Caráter Tão Formidável Né Essas Espadas Como Diz Para Vocês Elas Que Estão Aqui Ilustradas Elas Ultrapassam Dinastias Zhou E Han Né Ou Seja Pega Todo o Período Dos Reinos Combatentes A Primeira Unificação Da China E Também Aquele Período Que Se Sucedeu Que É A Dinastia Han Que É Justamente Onde Onde Ocorrem Os Episódios Do Ratcliffe Do Romance Dos Três Reinos Certo Vamos Alguma Consideração Estevam Gabriel Sobre As Espadas Nesse Período Essa Espada No Quadro A Direita A Última Mais Embaixo Lembra Muito A Espada Que O Hero Que Seria Da Dinastia Tin Anterior Han Quando Ele Faz Unificação Da Caligrafia Utiliza Se Vocês Observarem No Filme É Uma Espada De Lâmina Curta Que Nem Essa Muito Parecido Essa Observação Que Eu Terei A Fazer Muito Bom Retomando A Primeira Fala Que Eu Fiz Eu Acho Que Essas Espadas Elas Ajudam A Perceber Esse Aspecto Técnico Da Produção De Efeito Dos Materiais A Dificuldade Tecnológica Do Período Qual Que Era Você Conseguir Fazer Uma Lâmina A Mesmo Que Você Está Enfrentando Agora Rodrigo Com O Seu Você Conseguir Fazer Uma Lâmina Longa O Suficiente Mas Que Resista A Pancada Então Como Você Não Tinha As Ligas Que Dessem Conta Disso A Espada Era Menor Então Você Tem Modelos De Espada Que Parecem Punhais E É Engraçado Porque Tem Uma Certa Do Ponto De Vista Você Falou Porque Tem Um Limite Tecnológico A A De Como É Que Você Faz A Lâmina E É Um pouco Isso Como Você Tem Uma Lâmina Mais Frágil Que Que Quebra Ela Exige Mais Cuidado Mais habilidade Do Usuário Uma Lâmina Muito Resistente Você Pode Usar Ela Só Na Brutalidade Uma Lâmina Que 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 Com Mais Uma Provocação Seria A Espada Reta Chinesa Ela Não É Elegante Porque São Os Cavaleiros Que Usavam É O Contrário Ela É Elegante Porque A Espada Pediu Para Ser Porque Senão Ela Quebrava E É Claro Que Você Vai associando Porque Do Pão De Vista Mais Prático Se Você Só Tem Três Meses Para Treinar Alguém Para Ir Para Guerra Não É Uma Espada Que Vai Dar Esse Trabalho Que Você Vai Colocar Na Mão Do Soldado Uma Lança Um Cão Uma Alabarda Uma Coisa Assim E Essa Arma Que Exige Mais Pudor É Para Quem Tem Tempo Livre Os Letrados Que Vão Gastar Mais Tempo Treinando E Que Vão Brigar Entre Eles É Bem Interessante Pensar Assim Perfeito Essa questão É Bem Interessante Mesmo Que Você Coloca Você Vê Inclusive Como As Coisas Elas Se Sobrepõem Elas Parece Que Elas Se Costuram Em Processos Que São Naturais São Físicos E São Civilizatórios Por Exemplo Como Você Bem Colocou As Espadas De Bronze Ainda Que Eu Tenha Tido Espadas De Bronze Muito Longas No Próprio Eu Não Sei Se É No Próprio Que Aparece Isso Mas O Chin Num Deles Ele Quase Se Lascou Porque Ele Estava Usando Uma Espada Muito Longa Né Provavelmente Uma Espada De Aço A gente Já Vai Chegar Ali E Ele Quase Se Deu Mal Por Porque Ele Foi Sacar A espada Da Bainha E A espada Não Saiu Né Quer dizer De uma Certa Maneira Que Pensando Em termos Freudianos Ele Acabou Valorizando Acabou Sendo Valorizado Do Aspecto Fálico E Falhou No Final Das Contas Ele Ficou Com a Espada Presa Na Bainha Mas Tudo Bem Pensando Em termos De Espadas De Bronze A gente Tem Essa Característica Elas Eram Espadas Mais Atarracadas Por Que Porque O Material Era Mais Frágil Então Eles Precisavam Ter Espadas Um Pouco Mais Rombudas Um Pouco Mais Fortes Né Faz Todo Sentido As Espadas De Aço Na Tradição Chinesa Elas Começam A Surgir No Século V Antes Da Era Comum Ou Seja Ali Para o Fervo Do Período Dos Reinos Combatentes Porém Até Onde Eu Sei Essas Lâminas Elas Não Eram Tão Comuns Assim Justamente Por Questões Técnicas Porque Não Era Tão Fácil Assim Produzir O Aço Vamos Voltar Ao Cinema O Segredo De Crom Não Era Tão Fácil De Ser Obtido Assim Na quela Época Pois Bem Aos Poucos Porém O Aço Foi Substituindo O Bronze Em Especial Porque O Aço Ele Tinha Talvez Uma Característica Maior Deductibilidade Ele Poderia Fazer Lâminas Mais Longas E Mais Resistentes E A Gente Sabe Que Se Você Ganha Por exemplo Um Palmo De Lâmina É O Suficiente Para Você Vencer Num Combate Uma Coisa Interessante Das Lâminas Do Período Mesmo Do Final Dos Reinos Combatentes E Da Dinastia Han É Que As Lâminas Desse Período Elas Tinham Entre As De Aço Entre 80 E 100 Centímetros Nesse Estudo Que A gente Fez Sobre Para Produzir Essas Espadas De Esgrima Chinesa A gente Chegou A Um Número Médio De Tamanho De Espada De Lâmina De 90 Centímetros Então O que Acontece As Espadas Chinesas Elas Têm Aproximadamente O Mesmo Tamanho Há Mais De Dois Mil Anos Veja Que Coisa Interessante Claro Esse Design Por Exemplo Das Empunhaduras Ele Foi Variando E O Design Que A Gente Conhece Hoje Nas Academias De Kung Fu São Designs Que Vem Especialmente Das Dinastias Ming E Chin O Que A Gente Pode Falar Ainda Sobre As Espadas Retas É Que Elas Também Se Combinam Com Aquilo Que A Gente Estava Falando Antes Com O Surgimento De Danças Rituais Que Eram Danças De Propaganda Então Aqueles Grupos De Baile Traziam Suas Espadas Para Assustar E Para Assombrar Os Embaixadores Estrangeiros E A Partir Da Dinastia Han E Mesmo Antes Isso A Gente Pode Tratar No Próximo Encontro Que Vai Abordar A Questão Da Literatura Marcial Também Ela Implica O Surgimento De Uma Cultura Cavaleiresca Isso É Um Outro Aspecto Da Espada Reta Parece Que Ela É Uma Arma Mais Do Indivíduo Do Que Por Exemplo O Facão Uma Espada Como Diz Gabriel É Uma Arma Mais Individualizada E Talvez Aí A Gente Volte Para Aquele Começo Da Associação Por Exemplo Da Arma Com A Mulher Cada Espada É Única Você Vê Uma Espada Sendo Forjada Única O Facão Você Já Vê A Prensa E Caindo 500 Facões Na Cesta Essa É Uma Questão Interessante Na Verdade Pessoal Vamos Pensar Já Em Termos De Próximo Episódio Acho Que A Gente Conseguiu Fazer Uma Vamos Assim Um Lançamento Inicial Da Ideia De Trabalhar As Armas E Para O Próximo Encontro Eu Estava Pensando No Seguinte Vejo Se Vocês Concordam Comigo Primeira Coisa A A Falou Muito Da Espada A Poderia Falar Um Pouco Sobre O Facão Na Tradição Marcial Chinesa Que É Uma Arma Extremamente Importante Inclusive Em Contextos Muito Recentes Como Por Exemplo Da Guerra Civil Chinesa Os Caras Lutavam Com Fuzis E Na Dúvida Usavam Um Facão Também Levavam Muitos Deles Outro Aspecto Importante As Armas Na Literatura Marcial Quando Estevam A Pouco Falou Sobre Um Bastão Do Macaco Branco Por Exemplo Muito Provavelmente Eu I Dizer Certamente Mas É Ao Sun Nukon E O Seu Bastão Mágico Pois Bem Isso Está Imbricado Com A Literatura Marcial Chinesa Nós Temos Também A Margem Das Águas Com A Panóplia Fantástica Você Tem Aqueles Episódios Por Exemplo Que Os Caras Se Encontram Nessas Hospedarias Perigosíssimas E Eles Estacionavam As Suas Alabardas Na Parede Da Entrada Então Só Por Quema do Que É O Livro Então A Literatura Marcial Chinesa É Muito Interessante Nesse Aspecto Daí A Gente Daria Um Salto Histórico Desse Período Han Para As Dinastias Yuan E Ming Ou Seja A Dinastia Mongol E O Retorno Do Poder Han E Aí Quando Se Configura A Moderna Arte Marcial Chinesa E A Gente Pode Falar Um Pouco Sobre As Armas Nesse Período De Nascimento Da Arte Marcial Chinesa Moderna Daí A Gente Poderia Falar Da Dinastia Chin E Da República Abordando Um Pouquinho A Que são Dos Próprios Manuais De Arte Marcial Que Trazem Rotinas Com Armas Que São Muitos Inclusive E Falar Sobre As Armas No Tai Chi E Na Arte Marcial Chinesa Hoje O que Que Senhores Me Dizem Podemos Caminhar Por Aí Maravilha Eu Acho Que Criamos Uma Rubrica Evidentemente As Armas Viram Uma Rubrica Por Si Só Dentro Do Tai Chi Histórico Porque Eu Acho Que Também A Gente Não Deve Perder O Foco Das Mãos Livres Para Chegarmos No Conceito Do Tai Chi Dos Neoconfusionistas Caminharmos Passarmos Sim Pelo Tite Chuan A A Teoria com o Taixi, com o Pacuá, com o Xini, porque aí vai, não tem fim. O negócio vai indo embora. Hoje chega no Pacuá, tem aquelas armas, eu ia citar também aquelas armas, que são armas que não têm função, além do treino físico, como o bastão super longo da família Chen. Aquele não é o bastão para a luta, apesar dos movimentos serem para a luta, na verdade ele faz o papel, digamos assim, dos nossos instrumentos de musculação. A mesma coisa é o sabre longo do Pacuá. Vocês já devem ter visto a apresentação de sabre longo, porque o sabre não tem a função de combate, ele tem a função de preparar você, o peso, o seu punho, o ombro, muscularmente, também de contrabalanço, para quando você usar o sabre simples, o sabre voar na sua mão. Então existe isso também nas artes marciais chinesas, e existe, obviamente, todas as armas com simbolismo. O leque próprio é uma arma que carrega o simbolismo. E a gente poderia também, no outro capítulo, ainda dentro da rubrica das armas, falar dos espíritos das armas. Perfeito. Isso é uma coisa que você treina uma espada, passa para o sabre, inevitavelmente você sente uma diferença de espírito. Se você é um pouco sensível, você diz, não, uma arma me demanda um tipo de atitude, a outra me demanda outro. Então acho que a gente pode entrar nisso também. Essa é a minha opinião. Acho que a gente tem que agora alivar alivar esse plano geral das espadas, e depois, no capítulo 3 da espada, das armas, a gente já botar mesmo a rubrica armas do Kung Fu e do Tai Chi. Perfeito. Mas dentro da história do Tai Chi, a gente fazer um segundo capítulo, na qual a gente chega aos dias de hoje. É uma apicelada geral. Acho que seria uma boa. Tem uma questão interessante aí, rapidamente, de que a modernidade também domou as armas. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, em uma China mais urbana, ou mesmo num Brasil mais urbano, não tem tanto espaço para executar rotinas com armas longas. Quem que tem espaço para, por exemplo, fazer uma lança super longa? Aí a própria economia e o próprio mercado imobiliário também caem em cima das armas. Veja que coisa interessante. Pessoal, eu preciso encerrar por um motivo muito simples. Eu vou dar aula daqui a pouco. Eu tenho que sair correndo daqui. Tá bom? Aula de espada. Queridos. Oi? Aula de espada. Exatamente. Aula de Tai Chi, mas tem gente aprendendo espada lá. Tá bom? Que legal. Gabriel, querido, muito obrigado pela participação. Espero que tenham curtido. Eu vou fazer a edição bem caprichadinha para a gente colocar no ar. Tá bom, Estevam? Estevam, muito obrigado. Ótimo. Para as lições de sempre. Grande abraço. É bom. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma